Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrida da Vitória, o bloco aqui do Chiquitinha Maravilha, aqui na cidade de Mato-São João, aqui no bairro da estação, aqui na histórica Estação da Leste, hoje em Ruínas, estão comentando aqui esse vejo histórico da cidade que Chiquitinha Maravilha nasceu, Mata de Sanchão, que dá um panorâmico aqui, é a parte 2, já focamos essa praça Lauro de Freitas, essa praça aqui, que hoje não mais existe, foi erguida aí a Ginada Esporte, no caso aí, a quadra poloesportiva escolar, coberta, Rosalbo Romero, Fernandes, também os velemetros do esporte, aqui na cidade de Mato-São João, aqui a panorâmica da Via Ferra, sentido lá na Estrada de Ferro, na Ponte de Ferro, com o sentido da Pitanga, aí vai Pitanga, Pujuca, Catu e segue, até Juazeiro da Bahia, que é a antiga estrada Bahia ou São Francisco, inaugurada o primeiro trecho em 1860, como nós já reportamos, da calçada até a estação de Pitanga, 1863, então deve ter essa estrada, a estação primitiva, aquela ali embaixo que nós a enfocamos, deve ter construído nessa fase, entre 61 e 60, a primitiva estação da Leste, que é aquela ali por trás, na caixa d'água, essa aqui foi inaugurada, a nova estação, no final da década de 1930, e a década de 40, Aranjeiro da Leste, Laura de Freitas, também os velemetros da Leste, que ajudou aqui o prefeito de Eurico, a aquiar, tem flintas, a construção da praça, foi nominada a Laudifesas, que hoje aqui é edificada, a quadra poliesportiva Romero, Rosalvo Romero Fernandes, aqui é um local muito importante, a gente vai voltar aqui para poder focalizar, é uma praça importante, quando tem da cidade de Pirulito, o pessoal da cidade de Maçã-Geral da Sérgio, o centro, tem pertinho aqui, de cima e de domingo, oitão ali, a Luiz, a rua, a gente quer ver isso, com destino aqui, a praça, lá onde é feita, que tinha os bancos, tinha os jardins com flores, eram poentes da cidade, Maçã-Geral nesse período, ali recebeu seus parentes familiares, que estavam chegando em São Paulo, e ali em frente era a sorveteria, do comerciante também, vereador Bonifácio de Carvalho, mas antes pertenceu, o grande armazém de Manoel Caldina Trindade, que tempos depois passou aí, para ser o Bonifácio de Carvalho, na década de 40, chegou aqui a sua sorveteria, e a sua mercéria. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, Centro da Lua da Esperança, aqui o bloco do Chiquitinha Maravilha, hoje aqui na cidade de Mata de São João, quarta-feira, 14 de agosto, documentando aqui, esse trecho importante histórico, para a cidade de Mata de São João, pensado das povoações da destina, e lá embaixo, estamos vendo ali o que, ali, a rua Erefeitos, do segmento, da Avenida Almeida, em seguida, a Praça Balança do Doutor, e depois a Praça Amado Bahia, e aí segue, o traçado bonisco, da cidade de Mata de São João, Bahia Brasil, aqui outra panorâmica, lá embaixo ali, na Cresborno, é a Sergania, que magia sempre, o lendário importante, Rio Jacuípe, que corta Mata de São João, meio, tanto nas margens direitas, como na margem esquerda, um rio importante, histórico, para Mata de São João, lá em cima tem, o Morro da Vitória, não tem a greginha, ou a Capela da Vitória, também, cenário importante, na história de Mata de São João, esse edifício, ali foi batizado, em 1818, dentre outras pessoas, o bisavô Chiquitinha Maravilha, que era Antônio Pereira das Chagas, que seu pai, o Teodósio, nasce, o Teodósio em 1790, e Antônio Pereira das Chagas, Antônio Pereira das Chagas, que era, no caso, o quarto avô de Chiquitinha, deve ter nascido em 1760, e vai, então, tendo outros descendentes, família numerosa, Pereira das Chagas, que vai se ramificando, com outros homens importantes, aqui na genealogia, das famílias, Beneméres, que fundaram Mata de São João, no período da, preguisia, e no período da Vila, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a Corrente da Vitória, centro da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é marido, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na Estação da Leste, a lendária Estação da Leste, hoje em ruínas, inaugurada no final da década de 1930, e lá na frente, a primeira, nessa estação aqui, tem uma ideia, aqui em campanhas políticas, estiveram presente aqui, Juscelino Kubitschek, que depois foi eleito, nessa campanha política, para a presidência do Brasil, e também, Getúlio Vargas, em campanha também, ele também esteve aqui, nessa estação, que era muito querido aqui, o Getúlio Vargas, era um dos ídolos, aqui, da população matense, Getúlio Vargas, que tem o colégio com seu nome, inaugurado em 1919, com o colégio estadual, Getúlio Vargas, que foi ali, inaugurado na gestão, do Romualdo de Vostorinho, que foi, interventor, o prefeito aqui, da cidade de Matos Anjão, lá no final da década, de 1930, aqui dá um passeio, aqui a parte que nós estamos, que era ficar as casas da Leste, esteja aqui, as casas funcionárias, graduadas da Leste, que teve também, dentre outros, chefe de estação, José Firmino Deró, com larga descendência, e telegrafista, Américo Teixeira Franco, também é primo, diz que tinha maravilha, através do Teixeira Franco, que vem aí da, de Portugal, para Abrantes, e se ramifica aqui em Matos Anjão, com famílias importantes, essa família também deram, capitães, vereadores, família importante aí, Teixeira Franco, que tem um descendente, Sebastião Teixeira Franco, vai casar com a, Felicidade Maria, Madalena de Prava, que é irmão, Guilhermina de Prava, que é, avó de Chiquitinha Maravilha, mãe de Gabriel Chagas, pai de Chiquitinha Maravilha, aqui o fórum, da comarca de Maçã de João, antigamente, aí existia a praça, da bandeira, que foi edificada, início da década de 30, por Francisco Soares, Bahia, Chico Bahia, que era o filho do coronel, Amado Bahia, então, ele foi intendente nomeado, realizou várias obras, inclusive, era tudo cheio de brejo, de lama aqui, ele organizou, esse local, e fez a praça da bandeira, também calçou de pedras rosadas, Avenida Almeida, todo o segmento, Chico Bahia, depois ele volta, já mais velho, na década de 50, como vereador, aqui da cidade de Mato de São João, sempre morando, Amado Bahia, irmão de Zara Bahia, que era, que herdou a casa do seu pai, ali onde mora, hoje a família da vereadora Rosa, seu domingo, ali na praça, em frente ao colégio, lá, o habitat, a casa construída, por Amado Bahia, no final, na década de 1180, né, e a Isola, vendeu, então, ao pai, na vereadora Rosa, na sequência, dos donos da casa, aqui, tá aí, o fórum, foi, construído, em 1992, o fórum Francisco Pondé, assombril, que também foi juiz, na década de 40, aqui na cidade, mas, também tem uma paixão importante, que ele luta, para poder, a comarca de Bato de São João, ficar, como, terceira entrança, queria tirar esse grau, diminuir o valor histórico, da comarca, passar para um grau anterior, que, na revisão, né, das comarcas da Bahia, então, o grupo liderado, pelo Rico de Freitas, o Rico Aguiar de Freitas, né, seu grupo de oriquismo, e outras pessoas importantes, da cidade, que se uniram, também, o, o juiz, Francisco Pondé, assombril, e mediram forças, e conseguir, então, evitar, que na reforma, do judiciário, Mata conservasse, seu estado, de terceira entrança, que é o grau mais elevado, das comarcas, no segmento, judiciário, da Bahia, aqui, a quadra, coberta, Rosalvo Romero, Fernandes, e aqui, o fórum, aí, na praça da Madeira, antigamente, tinha muitas, tinha muitas boiás, tinha muitas competições, né, de touro, aqui, nessa praça, e aí, do lado, ela morava aqui, no caso, o de Galdina, essa casa da esquina de andar, era também a casa do, do, do de Fácio de Carvalho, que foi também vereador, tinha a sorveteria, sorveteria e mercearia, aí, do lado, era a casa que foi, do pai de Chiquitinha Maravilha, Gabriel Chagas, essa casa do lado, logo no segmento, a primeira, a primeira, a segunda, a primeira de Carvalho, onde faz Carvalho, aí, Gabriel Chagas foi comerciante, a partir de 1937, ele vai e compra, onde o pessoal conhece como a Micelana, que ele fecha ali, compra ali aquelas casas, todo o segmento, o quarteirão, estabelece ali, seu armazém, só panificador de mercearia, e, tinha mais uma casa, e mais duas casas de aluguel, até, lá o final da esquina com a rua, Júlio Veriço, depois ele vende, em 48, 49, ao comerciante, Banel, é o Garibaldi Costa, na região Costa, que já era o comerciante, que chegou aqui na década, de 1930, compra, e fica com a metade, com duas casas ali, na seguinte, é maravilha, em uma dessas casas, na rua, Luiz Sepulho Cacês, antiga Travessa Barão, Açudatório, aqui pega também um pouquinho, aqui a Avenida Almeida, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a Corrente da Vitória, Centro da Esperança, aqui o próprio, do Chiquitinha Maravilha, documentando aqui, a parte histórica do bairro da estação, aqui a Avenida Almeida, essa parte aqui, porque essa aqui, era a casa do Bonifácio, a sobriteria do Bonifácio, a venceria, e do lado aqui, era a casa de Gabriel Pairro, vai se ver se é maravilhoso, Gabriel Pairro Chacho, seria aqui mais ou menos, a Avenida Almeida, mas esteja aqui, as nominadas de, rua, Eurico, aliás de feitos, até ali, aqui a Baracho, as casas não aumentam, ali no limite da rua, Benjamin Constante, para lá, é a Avenida Almeida, até a Praça Barão, a Cidade da Torre, aqui uma avenida importante, que o Chico Bahia, aqui, colocou pedras rosadas, que alagarra muito, quando as pessoas, vinham pegar o trem na estação, aí tinha dificuldade no inverno, ficava totalmente alagadiço, tinha que seguir, lá pela outra rua, atual, Júlio Verício, pronto aqui, a gente vai subindo, na Avenida Almeida, aqui é a rua Eurico, a Guia de Feitos, aqui é o Fórum, Diga Praça da Bandeira, foi então, constituído o Fórum, mas antes do Fórum, já existia aí, a Estação Abaixadora, de Energia Elétrica, da Chesp, Energia de São Francisco, foi inaugurada aí, no governo, do prefeito, Antônio de Sousa Gomes, o prefeito, muito bom, teve muitas obras importantes, ele inaugurou a Energia Elétrica, no final da década, de 1950, com a estação, abaixadora, gerando energia elétrica, para a cidade de Maçãs, depois, estendeu a energia, para a Dias D'Avra, e outros municípios da região, também nesse local aí, que está o Fórum, houve, o Chiquitinha se lembra, tinha talvez, sete para oito anos, em 1959, 58, houve um incêndio grande, no Monsalitado, os barracões pegam fogo, foi um corre-corre tremendo, muita fumaça, queimando, ali os cabos de energia, muita fumaça peita no espaço, e a população de Bata, correu para ver, o que estava acontecendo, era justamente aí, um incêndio, deflagado, nos galpões ali, da estação, abaixadora de energia elétrica, da SESC, ali está hoje localizado, o Fórum da Comarca, Francisco Pondé Sombrio, que antes, já foi ali, a Praça da Bandeira, depois implantado, a estação abaixadora, vamos que vamos nessa galera, aqui já então, ainda na avenida, aqui na rua, Orico Aguiar de Freitas, seguimento aqui, da avenida Almeida, aqui na transversal, que vai dar ali, na rua, Júlio, Veríssima, também a casa do Pucero, a casa é bonita aqui, aqui, esta residente também morou, o seu vadinho, o comerciante, importante aqui, na cidade de Maçã João, proprietário dessa casa, aí segue aqui, a avenida Almeida, ali ó, lá na frente, a avenida Almeida, ainda aqui, a rua Orico, Aguiar de Freitas, vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, senta-nos a esperança, meu Brasil, brasileiros, eu te amo, meu coração verde, a maré da Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na cidade de Maçã João, quarta-feira, dia 14, 14 de agosto de 2013, no documentário aqui, fala um pouquinho da história, um resumo histórico, um breveário histórico, aqui nesse vídeo, de Chiquitinha Maravilha, aqui na cidade histórica de Mata de São João, berçário das povoações nordestinas, grandes vultos da política baiana e brasileira, nasceram aqui na cidade de Mata de São João, a exemplo do desembargador montenegro, Tomás Garcês Paranho-Montenegro, que nasce em 1839, batizado e casado, com sua prima carnal, Tomazina Josefina, Paranjo de Mesquita, aqui nós estamos aí no trecho, final da rua Eurico Aguilar de Freitas, pai do Eurico Goulart de Freitas, médico renomado, e vamos entrar aqui, na divisa, na transversal aqui, que é a rua Benjamin Constante, onde mora ali o comerciante Oscar Gonzales, família Silva, justamente aqui, a rua Benjamin Constante, a cidade de Mata de São João, que foi toda ela, assaltada no governo, de João Roberto Vasconcelos, que modernizou a cidade de Mata de São João, e deu outra dimensão, aqui, na parte urbanística, da cidade de Mata de São João. Aqui começa, justamente, a Avenida Almeida, arredomada para a família Almeida, que construiu o primeiro conjunto habitacional, da cidade de Mata de São João, foi a família Almeida, casas do lado do outro, estilo neocrático, muitas delas já foram vendidas, com a morte de descendentes, e foram, então, fazendo reformas, foi perdendo um pouco, a arquitetura original. Mas, aí, essas casas são, justamente, arquitetura primitiva, do conjunto habitacional da família Almeida, Almeida, é aí que tem esse nome, a família Almeida do Estado, que também já foi dono do engenho da mata, também houve, também descendentes foram, presidente de câmara, mas em Domingos, coronel Domingos, Caetano de Almeida, que era o pai do Ninho Almeida, professora, que teve filhos também, que foram médicos, poetas, portanto, a família do Estado, a família Almeida, aqui na cidade de Mata, São João, Bahia, Brasil. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí, a corrente da vitória, Cinta da Lua das Prenças, aqui já, logo seguintinho, documentando a vida Almeida, no seguimento com a rua, Eurico, Aguiar, de Freitas, aqui na cidade histórica, de Mata de São João, Bahia, Brasil. Aqui, tinha que fazer a padaria Silva, era aqui, também a família Silva, que é grande, tradição, história aqui na cidade de Mata de São João. Aqui, Chiquitinha Maravilha, comprou muito pão, bolacha quebrada aqui, com seus nove anos, em 1960, José Silva, que é o patriarca, da família, Fonte Silva. Aqui, chegando o final da Avenida Almeida, você nota que as casas primitivas, não existe algumas casas primitivas, outras foram sendo reformadas, com progresso, a modernização da cidade, as casas da Avenida Almeida, foram aos poucos sendo vendidas, e os proprietários foram reformados. Aqui é a cara da matriarca, dos Almeidas, né? Cara Maria, Caetano de Jesus, a esposa do Paranel Domingos, né? Dos Santos Almeida, né? Que é o pai de Dônia Almeida, Alexandrino Caetano de Almeida, pai de Tote, Góia de Tote Almeida, pai de Dão Noquinha, o avô de Tampinha, Lázaro, aqui também era, tinha o acampamento da Pé Cabaix, tinha que assistir muitas lutas de, de luta livre com o Valdemar Santana, Grande esfera da luta livre baiana, se apresentaram aqui, no Templo Ouro da Petrobras, aquele acampamento tinha ali, o ringue que era instalado, para a competição de luta livre, e aqui do lado, a casa, que foi da família, Ataíde, Vamos que vamos olhar essa galera ali, a Corrida Vitória, a Cida Luta da Esperança aqui, em frente, a esse prédio aqui, que foi, tempo depois da escola, Corte Silva, mas antes que esse prédio, já funcionou também, a antiga escola, da professora, do passado década de 20, a professora que, foi importante aqui, naquela década de 1920, educando várias, famílias matenses, principalmente a professora, Estéia de Santana, que é Amália, Sabe Chagas, que é a mãe de Maravilha, estudou com ela aqui, em 1924, como também, Nauquim Almeida, e outras famílias, daquela geração, da década de 20, aqui, na escola Ana Nery, que era também chamada, de escola Ana Nery, que era localizado nesse prédio, que depois passou a ser, a campanagem de Corte Vaz, também pertencia, a família Almeida, casa era alugada na época, e aqui a família, casa da família Taíde, Pérex de Andrade Taíde, que comprou, no final da década de 30, na mão de Alexandrino Caetano, de Almeida, que era irmão de Duny Almeida, o filho, do Coronel Domingos, do Santos Almeida, que era o patriarca, da família Almeida, nesse período, aí tinha a farmácia Coração de Maria, que era idolado, depois, com a morte de Pérex de 1962, aí, em 67, mais ou menos, foi vendida, a dona Ezilda Pinto do Carmo, que era a dona da faena Ana Nery, que ficava colocada, ficava situada ali perto da prefeitura, então mudou para cá, comprou todo o casarão, e também a farmácia, então, implantou aí a farmácia Ana Nery, que está aí com os descendentes. aqui, E...